Que tipo de música você gosta de ouvir? Hoje vamos falar sobre o poder que a música tem sobre a nossa vida. Eu vou te mostrar dois tipos diferentes de música. O primeiro, um trecho com uma música que passa a sensação de uma cena de terror. Agora, uma outra música que muda totalmente o clima. Parece algo divertido e infantil. Qual é o efeito da música na sua mente? Já parou pra pensar que algumas músicas podem não fazer tão bem assim para você? Antes de continuar com o vídeo, gostaria de te fazer uma pergunta. Já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreve aí pra fortalecer o trabalho. Aproveita e já deixa o like também. Vamos continuar? A música está sempre pronta para nos acompanhar em todos os momentos da vida. Ela tem o poder de transformar até mesmo os dias mais cinzentos em momentos de alegria e inspiração. Quando estamos tristes, uma música animada pode nos tirar do buraco, nos fazendo dançar e cantar como se não houvesse amanhã. E quando estamos desanimados, aquela melodia suave pode nos envolver em um abraço reconfortante, acalmando nossos pensamentos e aliviando nossas preocupações. No entanto, é importante lembrar que nem toda música é benéfica para nossa saúde mental. Algumas letras podem tocar em feridas emocionais profundas, ressaltando sentimentos de tristeza, solidão ou angústia. Da mesma forma, o ritmo acelerado de certas músicas pode nos deixar ansiosos, acelerando nossos batimentos cardíacos e agitando nossa mente. A música mexe muito com o nosso cérebro. Tudo isso tem a ver com a coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de mudar e se adaptar. Inclusive, quero te sugerir um vídeo do canal que fala sobre o que o seu gosto musical diz sobre sua personalidade. A sugestão irá aparecer no final deste vídeo. Quando nos permitimos mergulhar na experiência da música, estamos abrindo as portas para um mundo de possibilidades. A música pode nos levar a lugares que nunca imaginamos, despertando emoções que estavam adormecidas dentro de nós. Ela pode nos inspirar a perseguir nossos sonhos mais audaciosos, nos motivando a seguir em frente mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Além disso, a música tem o incrível poder de unir pessoas de diferentes culturas, origens e experiências de vida. Ela é uma linguagem universal que transcende barreiras, conectando corações e mentes em uma harmonia única e poderosa. Quando ouvimos música juntos, estamos compartilhando uma parte de nós mesmos com o mundo, criando laços de empatia e compreensão que perduram para além das melodias. Portanto, da próxima vez que você colocar seus fones de ouvido ou ligar no rádio do carro, lembre-se do impacto que a música pode ter sobre você. Escolha suas músicas com sabedoria, buscando aquelas que elevam seu espírito e alimentam sua alma. Acima de tudo, nunca subestime o poder transformador da música em sua vida. Ela pode ser a chave para desbloquear o seu potencial mais profundo e guiar você em direção a um futuro repleto de possibilidades. Gostaria que você nos contasse nos comentários sobre a importância da música na sua vida. E que tipo de música você gosta de ouvir? Se gostou desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que gostam de música e não esqueça de se inscrever no canal Chega Aí e deixar o like para o YouTube entender que o conteúdo é de valor. Forte abraço e até o próximo vídeo.